Confira comigo a previsão do tempo aqui para todo o Brasil em relação à primeira quinzena de chuva. Quanto a gente pode esperar nesses primeiros 15 dias de dezembro? A gente tem nas imagens satélite um sistema que avançou aqui em direção ao sudeste e para os próximos cinco dias, chuvas significativas em diversos pontos de Mato Grosso, de Rondônia e principalmente do sul de Minas Gerais e interior de São Paulo. No Rio Grande do Sul, a metade sul do estado continua com volumes bem elevados. Vamos ver um despertar da umidade, inclusive no Mato Piba. Volume baixo, mas pelo menos melhor pingar do que faltar. Olhando aqui o próximo período de 7 a 12 de dezembro, você já vê a umidade também se espalhando, com volumes mais tímidos, mas eu chamo a atenção novamente para Minas Gerais, o oeste do Rio Grande do Sul e parte do Amazonas, com um despertar maior da umidade, com mais de 80 milímetros acumulados nesse período. E de 13 a 18 de dezembro, a gente já tem grandes núcleos de chuva muito forte. Aqui entre o norte de Minas e sul da Bahia, Paraná, Mato Grosso, Pará e até mesmo sul de Minas Gerais, onde a gente pode ter problemas com deslizamentos de terra e alagamentos. Vai chover demais, então eu chamo a atenção aos produtores de café.